É, rapaz, é tristeza total, né? O América não entrou em entendimentos com o Ricardo Silva, põe na tela. E ele está indo para disputar o campeonato estadual no time dele, né? O time que tem os direitos, que é o Ituano. Time do meu amigo Juninho Paulista, né? Vou ligar pro Juninho Paulista pra liberar esse menino aí, porque o ano passado foi o nosso xerifão, um atineiro, goleiro, desculpa, zagueiro que fazia três gols. Esse menino aí que você tá falando tem 27 anos. 27 anos, é, ué. É menino, né? É menino aí, agora que tá começando a jogar. Ronaldo, 29 partidas, 5 gols. Ele quebrou o recorde de zagueiros artilheiros do América numa edição de campeonato, por pontos corridos, desde 2006. Com o quinto gol marcado, ele deixou o Rafael Lima e o Vitor Hugo, que contabilizavam quatro, em 2017 e 2014 pra trás. Então, o Ricardo Silva não fica, e o América já trouxe outros zagueiros, como aquele recente, o Bauerman, que a gente noticiou essa semana. Exatamente, né? Como eu falei, é uma pena ele não ter ficado, mas quem sabe ele volta depois do Campeonato Paulista, né? Porque o contrato dele termina no final do Campeonato Paulista. Sim. Pode ser que, de repente, ele volte aí, porque ele ama Belo Horizonte, com certeza. É uma pena, sem dúvida nenhuma, foi um dos principais jogadores do América ano passado. Ok. Daqui a pouquinho tem o treinamento do América. Ontem a gente fez um comentário aqui, que o América não estava abrindo os treinamentos. Na verdade, na segunda abriu, depois fechou de novo, vai abrir outra vez. Hoje tem a nossa equipe lá, tá lá o Vandesir, registrando tudo o que está acontecendo no Coelho. Viu, Ronaldinho? Mas por que fechar outro? Por que? Seu dia fecha, outro abre. Mas, boy, deixa todo dia lá, Beto. Não, o Tele Santana nunca fechou o CT do São Paulo. Isso é verdade. Isso é verdade. Os próprios treinadores que nós tivemos no América, nunca teve isso, não sei pra quem, nem começou o campeonato ainda. E sabe o que é engraçado do Tele? O Tele não fechava treino e sempre tinha algo diferente em campo, mostrando. E ainda colocou, ainda dá uma escalação antes do jogo. Perfeito. Hoje não, os camaradas fecham o treino e na hora que você vai ver o jogo, a mesma coisa de sempre. Porque é jogo modorrento, preguiçoso. Não, esconde o time e perde depois. Exatamente. Quem está falando é quem foi treinado e foi campeão com o Tele Santana. E o Dada Maravilha também foi campeão com o Tele Santana. Ela pode atestar que há uma diferença imensa. Hoje estão trazendo aí vários técnicos estrangeiros. Muitos deles são muito competentes, como mostrou o Jorge Jesus, ok e tal. Mas tem muito técnico brasileiro também que parou no tempo. Uma coisa que eu gostei muito do Tele Santana é que ele chegava perto de mim e falava assim, Dadá, você não vai mais dar canelada, porque eu vou te ensinar. E começou a me ensinar e eu humildemente aprendi. Agora só que eu aprendi e virei rei. Tem outro cara também sensacional, que era o Seu Enio Andrade, né? O Seu Enio, o Leopoldo Esqueira sabe disso. O Péreo de Souza também, né? O pessoal que vem de uma escola jornalística e esportiva em Belo Horizonte, sensacional. Ele já saiu do treino no Toca da Raposa com a imprensa na brada do campo. Ele assim, ó. Aí tá o César de novo aí, né? Querendo conversar comigo. E o treino aberto lá. O treino abertasse pra todo mundo. Chegava em campo, fazia coisas diferentes. Ele, o Tele Santana. Então a gente pode estar falando de um outro tempo do futebol. Mas o que adianta o cara fechar o treino hoje e não apresenta nada de diferente em campo? É verdade. Esse que é o ridículo, né? A contestação. Eu vou ter uma Copa de 2010 na África do Sul. Agora tirem as câmeras e tal. Fiquem só os repostos sem nada. Sem celular, sem nada. Porque o Dunga vai fazer um treinamento fechado. Rapaz. Eu ficava olhando. E não tinha nada de novo. Não tinha nada de mistério. Pelo amor de Deus. A seleção já era limitada. Aquela de 2010. Parece que é pra atrair a atenção, né? E a gente viu a lástima que foi a Copa do Mundo, né? É verdade. Saídas e entradas também no Cruzeiro. Vamos conferir aqui. Na lente do Van de Seu Orozimo, vamos conferir aqui algumas imagens do treinamento de agora cedo do América. Novos contratados já em campo. O diretor de futebol, Paulo Braques, fez uma revelação. Tá lá no superesportes.com.br de que um clube da Série A sondou o Felipe Conceição, o Tigrão, o técnico do América. Sim, já era previsto, né? Não pelo Cigano, mas por nós aqui também. Porque isso é normal. Ele fez um belo trabalho na América o ano passado, na Série B, apesar de não ter conseguido acesso, mas ele seria sondado, sim, com certeza. E os novos jogadores estão chegando. Realmente são novos. Nós não conhecemos. A gente espera que eles possam realmente encaixar no esquema aí e fazerem o melhor que eles puderem para o América, sem dúvida nenhuma. Essa é a nossa expectativa. O América está encaminhando, já está treinando, já está fazendo coletivo aí. Já tem bola rolando. Bacana demais. Foi bom, né, Ronaldo? Isso é ótimo. O jogador gosta de sair. Esse negócio de joguinho, joguinho para lá, joguinho para cá. O negócio é coletivo, que dá o entrosamento melhor. E vamos chegar firmeiro no início do Campeonato Mineiro. Vocês querem dizer que o Tigrão está treinando, mas quem vai vir para concluir o resultado é o Givanildo. É isso, então. Não, não é o Givanildo. Não, não é. Não, não é. Calma, eu estou só perguntando. O América está encaminhando a contratação do zagueiro Joseph, ex-Vila Nova, e também está interessado no Ribamar, atacante do Vasco. Vasco, aliás, que está proibido de fazer inscrição de jogadores, por enquanto, porque a Câmara Nacional de Resolvições Esportivas da CBF deu ali uma punição para o Vasco, que não pagou um milhão de reais que devia ao Jorge Henrique. Olha aí, clube que deve, clube que não paga.